Sol, água fresca, a praia é um lugar de diversão e tranquilidade. Mas sossego é o que os turistas não tiveram no litoral norte. O motivo foi os ataques de águas-vivas, principalmente nas praias de São Francisco do Sul. De acordo com os bombeiros militares, que são responsáveis pelos postos de guarda-vidas, 381 pessoas tiveram queimaduras e procuraram socorro. É simplesmente evitar os locais onde está tendo esse grande número de águas-vivas, principalmente as águas mais mansas, como enseadas, baías, enfim, que é onde as águas-vivas conseguem chegar mais próximo da areia, que é onde as pessoas tomam banho. A maior incidência foi registrada nas praias do Forte e Enseada. Embora o número seja exorbitante, o bombeiro explica que é comum o aparecimento de águas-vivas nesta época do ano. A gente acredita também que pela temperatura da água, né, a temperatura da água, ela influencia muito para que as águas-vivas procuram águas um pouco mais quentes, que temos nesse período do ano. E também águas mais limpas, né, também atraem bastante ela para a procura de alimento e assim vai. E mesmo com avisos e orientações, muita gente não sabe o que fazer se for surpreendida por uma água-viva. O cuidado maior é evitar coçar o local, evitar querer lavar com água doce, passar gelo, passar outros produtos que não são indicados, né. A indicação maior é vinagre que a gente tem, temos em todos os postos guarda-vivas, nós temos vinagre para fazer esse primeiro atendimento, para evitar dor.